Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da questão agrária na Amazônia. Como é a questão? A questão da concentração fundiária é muito grande e gera muito conflito, muita violência. Segundo estatística da Comissão Pastoral de Terra, ela diz que houve mortes no campo, conflitos de terra, cresceu 24% de 2011 para 2012. Quer dizer, talvez desde a época colonial, a situação dos conflitos de terra, da questão agrária, particularmente aqui na Amazônia, se deu de uma forma tão irregular que esses conflitos são perpetuados até hoje. Nós aproveitamos da vinda de um especialista no assunto, um estudioso, o professor Ariovaldo Belino de Oliveira, que é professor de Geografia Agrária na USP, para conversar sobre esse tema que é muito importante também como uma reflexão para todos nós que acompanhamos o Diálogo Aberto. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto que é importante que, particularmente aqui na região norte, as pessoas conheçam bem, se aprofundem. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer enorme poder estar aqui dialogando com vocês. A questão agrária, ela é central na sociedade brasileira. E ela é central, na minha modesta opinião, porque nós vivemos uma situação que os juristas chamam de insegurança jurídica. Mas, na realidade, o que nós vivemos é que uma parte expressiva do território brasileiro foi ocupada, foi ocupada por pequenos, por médios, por grandes. Claro que, em função da estrutura fundiária concentrada que o Brasil sempre teve, há um controle maior por parte dos grandes, sem que eles tivessem a documentação jurídica que dessem a eles o direito e o domínio, como a gente no direito falamos, o domínio sobre essas áreas. Ou seja, mais da metade das terras cercadas, transformadas em fazendas, sítios, propriedades, enfim, fundiárias, elas não têm documentação legítimas que permite o reconhecimento do direito de propriedade. E esse é, minha opinião, a causa central da violência. E, enquanto não se resolver esse problema, não se resolverá a causa da violência. Por que se perpetua? Porque se a gente for analisar, talvez o senhor poderia dar uma panorâmica, desde a época colonial, porque com Tomé de Souza, com as Capitanias, já se formou desde o início da colonização no Brasil, uma irregularidade, vamos dizer, na apropriação de terra. Eu queria que o senhor desse uma panorâmica para a gente entender melhor a situação. Então, a apropriação do território brasileiro começa no período colonial sob a legislação de Portugal. E a legislação de Portugal, ela estava baseada na lei de sesmaria. Então, o primeiro tipo de propriedade existente foram as sesmarias. E essas sesmarias, elas tinham uma legislação que transferia apenas o direito de uso. Elas não transferiam o direito de propriedade. Ou seja, a propriedade continuava sendo da coroa, da coroa portuguesa. E essa transferência do direito era condicionada ao uso. Quer dizer, uma sesmaria, um título de sesmaria, para ser considerado válido, ele tinha que ser concedido. Depois, o sesmeiro tinha que fazer a medição dessa área da sesmaria. Inicialmente, ela era de quatro léguas, depois passou para três léguas. Em seguida, ele tinha que produzir nessas terras. E só depois que a coroa reconhecia, confirmando o título. Então, as sesmarias no Brasil só adquiriram inicialmente o direito de propriedade, aquelas que tinham os seus títulos confirmados. E, na realidade, o que aconteceu é que, desde o período inicial dessas concessões, já há registros históricos de burla da lei. Ou seja, não se respeitava a legislação portuguesa de sesmaria na aplicação no Brasil. E o Tomé de Souza, os registros históricos indicam, o professor Nozé, lá da FEA USP, descobriu essa informação. Ele foi o primeiro grileiro, como a gente está dizendo. A legislação só permitia que cada português tivesse um título de sesmaria. E ele, quando saiu do governo geral, se concedeu um segundo título. Então, essa foi uma prática que nós, investigando, encontramos. Quando a gente olha as cartas régeas enviadas pela coroa para o governo de Portugal, aqui no Brasil, no período colonial, nós verificamos que, todas elas, a coroa reclama do descumprimento da lei. Então, na realidade, criou-se uma espécie de concepção nas elites que aqui se formaram, de que a burla da lei acabava sendo perdoada lá na frente com uma mudança da lei. Se tornou uma coisa regular. Isso, isso. Inclusive, um dos estudiosos da questão da propriedade da sesmaria no Brasil, que é o Rui Cirne Lima, ele deixou escrito nos seus livros que essa prática de burlar virou um direito. Virou um direito. Quer dizer, na realidade, se construiu um direito pelo avesso, ou seja, pelo descumprimento da lei. Então, essa prática vai permanecer. Por exemplo, em 1850, quando se faz a primeira lei de terras do Brasil, chamada Lei de Terras de 1850, o artigo segundo dela proibia a posse. Mas a posse continua existindo depois da Lei de Terras. Como o senhor explica isso? Essa irregularidade que se perpetuou. A que se deve essa continuidade não se resolveu? Nós estamos 500 anos, mais de 500 anos, e essa situação permanece sempre grave. A explicação que encontro hoje para o período colonial é de que, na realidade, as elites no Brasil não se sentiam obrigadas ao cumprimento da lei. E era uma espécie de transposição de um princípio do direito romano para o Brasil assentado no direito de posse. Ou seja, de que se eu tenho a posse e faço a terra produzir, eu passo a ter o direito sobre ela. E que é um preceito que está nas constituições brasileiras, a partir de 1934. Quer dizer, a partir de 1934, se passa a garantir o direito de posse. Mas a Lei de Terras, que antecedeu, ela não permitia, e que não foi revogada até hoje, é curioso, nenhuma legislação revogou a Lei de Terras, ela não admitiu o direito de posse. É claro que esse artigo, as constituições, depois de 1934, tornaram inválidos. Ou seja, o direito de posse passou a ser permitido. Mas passou a ser permitido, apenas no caso da constituição de 1934 e 1937, para 10 hectares. E a constituição de 1946 elevou para 20 hectares. E a constituição de 1967 para 100 hectares. E a de 1988, que é a nossa constituição atual, baixou para 50 hectares. Então, qualquer propriedade, qualquer área apropriada, apossada ilegalmente, não tem como conseguir o domínio, ou seja, o direito sobre ela, se ela exceder a 100 hectares na Amazônia, porque a legislação militar de 1969 garante a legitimação até 100, porque o maior módulo de fracionamento da terra rural é de 100 hectares aqui na Amazônia. Então, por isso que pode ir até 100, porque senão teria que ser até 50, que é o preceito constitucional de 88. Quer dizer, o problema se torna muito mais grave na região da Amazônia. Então, o governo Lula, em 2005, fez uma mudança na legislação de licitação da terra, através da licitação pública, em 2005, dentro de uma medida provisória que ficou conhecida como medida provisória do bem, em que se alterava esse artigo, permitindo que, na Amazônia Legal, a legitimação fosse até 500 hectares. Depois, em 2008, utilizando-se de um PL, de um deputado federal aqui do Pará, mais precisamente de Marabá, as Drubal Bentes, que tinha sido superintendente do INCRA de Marabá, ele tinha um PL que permitia elevar essa legitimação para 1.500 hectares. Então, foi feita a medida provisória 422, que é uma reprodução do PL, do Asdrubal Bentes, elevando para 1.500. Mas é uma mudança que foi feita na lei de licitação. E uma lei não pode revogar um artigo da Constituição, e nem automaticamente teria competência para revogar a lei que rege a legitimação de terras no Brasil inteiro. Então, esse conflito jurídico, o governo passou a enfrentar, depois que se ampliou em 2009, quando ele fez a medida provisória 458, que é hoje a lei que regula, a derivada dela regula... É aquele programa terra legal? Isso, e que vai dar origem ao programa terra legal. Ou seja, na realidade, há uma ação de inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público Federal no Supremo, arguindo a inconstitucionalidade dessa lei. Então, o governo criou um programa, está distribuindo o título, e esses títulos poderão ser invalidados, se o Supremo decidir pela inconstitucionalidade da lei. E, no meu entender, ela é um flagrante inconstitucionalidade, porque não pode uma lei revogar a Constituição. E o que deveria ser feito? Em casos como... Na situação real, o senhor como estudioso, o que é que deveria ser feito? Em minha opinião, a sociedade brasileira terá que pactuar, porque esse não é um problema exclusivo da Amazônia Legal. O problema de grandes proprietários, médios e grandes, que se apropriaram de terras, tornaram uma parte dessas terras produtivas, outras não, continuam também com baixa produtividade. É um problema que existe no Brasil inteiro. Ou seja, mais de 400 milhões de hectares de terras apropriadas, não se tem os documentos legais sobre elas. Ou seja, quase a metade do Brasil está descoberto do ponto de vista da legalidade da apropriação de terras. E isso só não nos torna evidente, porque o Estado brasileiro não criou nunca nenhum órgão que controlasse a propriedade privada da terra. Não temos, nós não temos. Essas ouvidorias agrárias, essas coisas... Não, na realidade, elas atuam nos conflitos. E não há um órgão, quer dizer, nem mesmo o INCRA, o INCRA, que é o órgão nosso que interessa o cadastro fundiário brasileiro, o cadastro fundiário é um cadastro declaratório. Ou seja, como o imposto de renda. Aquele que se diz proprietário declara, mas ele não tem a função de controlar a validade jurídica. Essa validade jurídica competiria aos cartórios. E os cartórios, na sua origem, desde o século XIX, quando se originaram, foram entregues às famílias. Então, isso criou problemas de legalidade em vários cartórios. Tanto é que aqui na Amazônia há uma determinação legal que invalidou os títulos emitidos pelos cartórios da Amazônia. Isso está criando um problema delicado. Muito sério, não é? Porque as CPIs que foram realizadas sobre a grilagem de terra na Amazônia mostraram situações absurdas. Há uma do cartório de registro de imóveis de Lábrea que registrou uma escritura, deu uma matrícula, que tinha uma superfície quatro vezes maior que o Brasil. Então, como é que pode? Quer dizer, parece folclórico, mas não é não. É grave. É grave. Quer dizer, uma série de cartórios tem sido nos cartórios a fonte de reprodução de documentos falsos. A Polícia Federal tem feito várias operações. Vou lembrar aqui de duas ocorridas no Mato Grosso. Uma no cartório de Barra do Garça, chamada Operação Lacraia, em que o cidadão tinha um título registrado, direitinho, como manda a lei no cartório, mas a fazenda não existia. E aí, esse dono desse título deu ele em garantia no empréstimo num banco da rede privada brasileira. e esse banco, o cidadão não pagou, esse banco foi atrás do título de garantia. E aí não encontrou a fazenda. Quer dizer, ele tinha o papel, mas não tinha a fazenda. E isso redundou em prisões. Esses casos devem ser multiplicados. Isso, nós temos no Brasil uma quantidade muito grande. E agora, é um pouco o risco que a implantação do programa Terra Legal pode trazer. Nesse início do programa, a maior parte dos títulos foram referentes a propriedades de pequeno porte, ou seja, até quatro módulos fiscais, que é o que caracteriza a pequena propriedade no Brasil. Pequena propriedade, sei. Ou propriedade familiar, como queira. E esses títulos não têm problema, que enquanto estiver atingindo os pequenos, os pequenos têm, já existe uma legislação, anterior à medida provisória 458, que dão garantia e legitimidade à ação do governo. O problema são as médias e grandes. Essas, de fato, não há. Quer dizer, a medida provisória 458 fez, do meu ponto de vista, que sou um estudioso da questão agrária, uma coisa absurda. Ela passou a caracterizar como poceiro um fazendeiro que põe um empregado para tomar conta de uma área. Isso não é um poceiro. Na Constituição de 88, está lá expresso. Poceiro é aquele que com a família vive na terra, produz na terra, e, portanto, a Constituição lhe garante os direitos sobre essa terra. Então, nós vivemos esse impasse. Minha opinião, se não tivermos um... Vai dizer a opinião no próximo bloco. Está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, um professor da USP, que está falando sobre a questão agrária no Brasil. Então, no final do primeiro bloco, o senhor falava de como o senhor vê essa questão dessa situação atual do problema? Quais são os meios? Que tipo de alternativa são necessárias para poder, não digo solucionar, mas, ao menos, reverter um quadro tão grave, tão difícil? Dois caminhos, fundamentalmente. O primeiro caminho é o caminho da aplicação estrito da lei. Ou seja, a legislação brasileira diz que se alguém ocupa, ilegalmente, um bem público, e é bom que se esclareça que terra devoluta não é terra de ninguém, como as elites quiseram fazer crer. Terras devolutas, pela legislação brasileira, são terras públicas. São terras públicas não arrecadadas e discriminadas e registradas em cartórios. Portanto, elas são terras públicas. Então, a legislação brasileira diz que se eu ocupo uma terra pública ilegalmente, eu cometo um crime. E um crime que leva três anos de prisão. De prisão. E, claro, depois, indenização pelos danos que tiver feito nessas terras públicas. Então, esse é um caminho, a aplicação estrita da lei. Aqueles que são pequenos, são posseiros, legitimação das suas posses. Bem, aí eu sempre digo aos meus alunos, uso de uma expressão popular para mostrar o problema que se criará quando se for fazer aquilo que se tinha que fazer, que é aplicar a lei. A pergunta é, quem vai botar o guiso no pescoço do leão? Que as elites se revoltarão. Vou dar um exemplo aqui do Pará. São Félix do Xingu tem a maior parte das suas terras griladas, ou seja, não pertence às pessoas que lá estão. É muito comum, eu fiz um trabalho com o Ministério da Justiça lá recentemente, é muito comum a gente ouvir das pessoas o seguinte, as terras aqui pertencem ao Tancredo Neves. Ou seja, é que na realidade as pessoas chegaram lá quando o Tancredo ia ser o presidente da República. Então, eles dizem que é do Tancredo. É como que depois, no outro período do Fernando Henrique, diziam, as terras é do Fernando Henrique. E agora dizem, é do Lulinha, do filho do Lula. Então, é muito comum entre a população se utilizar desse artifício de dizer que a terra é do presidente da República. Quando não é de ninguém. Porque não é que não é de ninguém, é de alguém. Mas é de alguém como nós estamos aqui. Certo. Então, esse é um problema. E o Brasil, a rigor, o Ministério da Justiça e o Judiciário Brasileiro tinha que fazer isso. Ou seja, os governos estaduais e o governo federal pedir a integração de posse de todas as terras públicas que não pertencem aos, daqueles que não tiverem os documentos comprovatórios de propriedade. Isso é uma saída. A outra é o governo ter a coragem e as elites terem a disposição de discutir o problema com a sociedade. E firmar um pacto. Não há outro caminho. Ou aplica-se o estrito da lei ou se constrói uma discussão e faz-se um pacto. E esse pacto não pode excluir a possibilidade de todos aqueles que querem terra terem terra. Porque é um direito. Reforma Agrária não é política de governo. Como se, no mundo intelectual tem muito disso. Tem uma série de autores que acham que Reforma Agrária é um programa de governo. para desenvolver ou não desenvolver o capitalismo. Não! Reforma Agrária depois da Constituição de 88 e já pela lei do Estatuto da Terra de 64 é uma obrigação do Estado e um direito do cidadão. Então, todo governante quando assume o governo jura cumprir a Constituição. Logo, ele tem que para fazer cumprir diz lá na Constituição a terra está submetido ao cumprimento da função social. A função social como é que ela se cumpre? Ela se cumpre quando aquele que explora a terra primeiro a produz segundo índices compatíveis de produtividade ele respeita a legislação trabalhista e ele respeita a legislação ambiental. Quer dizer, esses três motivos mais cultivo de drogas formam aqueles motivos pelos quais a terra tem que ser desapropriada e submetida a reforma agrária. são artigos da Constituição brasileira. No entanto, o Lula no segundo mandato não fez um plano nacional de reforma agrária. O Fernando Henrique governou dois mandatos não fez os planos nacionais de reforma agrária. Collor e Itamar não fizeram. Quer dizer, os governos governam todos. Está governando e não fez um plano nacional de reforma agrária. Ou seja, há uma situação de ilegalidade do exercício do cargo presidencial em função do descumprimento desses preceitos constitucionais. E muitas vezes o sistema judiciário ou é lento ou tem aquela fama de ajudar somente aqueles que têm condições. Quer dizer, existe um pouquinho essa regularidade. Então, para enfrentar esse problema precisaria todas as forças sociais se mobilizarem para transformar a situação. É verdade. Como é que o senhor avalia essa? O judiciário ele é uma parte do Estado. E o Estado reflete o que é a sociedade. Então, nós temos no judiciário juristas fantásticos que fizeram da sua vida calcada no princípio da retidão e fizeram todas as ações assentadas no cumprimento da lei que é a obrigação. Todos nós que somos servidores públicos nós temos nós só podemos fazer o que a lei permite. Qualquer cidadão civil ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, é diferente quando um servidor público ocupa o cargo ele não pode trazer esse princípio que o cidadão tem para dentro do Estado. Então, o cumprimento da lei é uma obrigação e nenhum servidor público pode ignorar a lei. Não é? Não há isso. Então, o judiciário ele é um reflexo da sociedade. Nós temos, portanto, juristas que são excelentes cumpridores. Eu costumo sempre lembrar a decisão do Supremo sobre os arrozeiros dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol em que o resultado final do julgamento é uma peça para qualquer estudante de direito se espelhar e estudar sobre o direito que interessa aos povos indígenas. Com a medida que mudou, né? E mostra um exemplo. Mas nós temos também sentença de juízes que vou contar um caso que não é daqui da Amazônia mas é lá do meu estado de São Paulo mas que aconteceu a semana passada lá na região de Piracicaba que é um dos centros da produção de açúcar e álcool do estado de São Paulo é uma propriedade a Cozã o Movimento Sem Terra fez um acampamento numa área e que a Cozã disse que é a propriedade dela e o juiz deu reintegração de posse para a Cozã e a polícia tem que aplicar fazer cumprir o mandato de segurança aí o que aconteceu os advogados do movimento apresentaram a documentação comprovatória que aquela terra é da rede ferroviária federal que ela não é da Cozã mas o juiz manteve a reintegração de posse aí o que fez o advogado foi para o tribunal em São Paulo e o tribunal caçou a liminar de reintegração de posse então nós temos no judiciário juízes e juristas que agem de um jeito e de outro uns cumprem efetivamente a lei outros não mas há um problema no judiciário em geral do Brasil que uma parte expressiva dos cursos de direito não tem mais a disciplina de direito agrário o ensino do direito agrário é feito no bojo do ensino do direito administrativo isso cria um problema até de conhecimento das normas por parte daquele que vai exercer a função de juiz na hora de que ocupar um cargo no sistema judiciário o senhor falou aí dos movimentos sociais como é que o senhor vê o papel dos movimentos sociais pensando no MST já que falou da questão da terra mas também outros movimentos historicamente essa caminhada e como o senhor vê hoje esse papel primeiro essa caminhada o que representou nessa caminhada também nesse problema de terra esses movimentos sociais bem se nós analisarmos o período de 64 para cá da história do Brasil antes de 64 nós tivemos o movimento das ligas camponesas que foi um movimento que começou no nordeste mas acabou se espalhando rapidamente pelo Brasil em que os camponeses brasileiros reclamavam o direito ao acesso à terra o João Goulart como presidente da república admitiu que o estado tinha que responder criou a SUPA e propôs a desapropriação de uma faixa de terra ao longo das rodovias para fazer projetos de reforma agrária João Goulart foi cassado e os militares em novembro de 64 aprovaram a lei do estatuto da terra que é a legislação da reforma agrária brasileira mas os militares nunca implantaram o estatuto da terra então nós estamos de novo diante do descumprimento por parte do estado das leis então primeiro os conflitos com os poceiros aqui na Amazônia e com os indígenas em que os projetos militares tradicionais como quilombolas isso hoje os quilombolas os ribeirinhos e eles afetados por esse processo de ocupação estimulado pelo governo pelos governos militares em projetos de colonização e projetos de desenvolvimento agropecuário ou seja em que os empresários eram isentos de imposto de renda se aplicassem recursos para promover o desenvolvimento na Amazônia legal e isso criou esse está na origem dos conflitos quer dizer eles não tem a titulação da terra porque não é uma parte desses que para cá vieram eles tinham um título e tinha uma cláusula resolutiva que eles tinham que ficar e explorar economicamente essa terra eles não o fizeram porque a lógica era de não pagar imposto de renda portanto não era a lógica econômica da produção aqui era uma lógica para ficar livre do imposto de renda e isso fez com que muitos desses projetos não fossem implantados eu fiz minha tese de livre docência sobre esses projetos estudei particularmente no Mato Grosso mas há um estudo do IPEA que mostra que dos incentivos fiscais da Sudã 75% não foram aplicados eles foram desviados é esse princípio complicado que as elites brasileiras tem de sempre se descumprir a norma legal não é não há sociedade democrática ou então a tendência de criminalizar por exemplo as ações de como é que nasce primeiro os poceiros e por conta do conflito aqui na Amazônia dos poceiros é que a CNBB bispos da CNBB criaram a CPT criaram primeiro o CIMI em função do conflito que atingiu os indígenas e depois criaram a CPT e é no bojo da CPT que no começo da década de 80 a partir de 84 85 nasce o MST então é um movimento social que nasce por quê? porque eu tenho um conflito e tenho descumprimento da lei então é uma coisa absurda uma necessidade o MST nasce para fazer cumprir a lei pedindo olha a reforma agrária o estatuto da terra tem desde 64 não vai aplicar não vai fazer e no oposto na mesma época nasce a UDR que era a União Democrática Ruralista dos fazendeiros que entendiam que não podia ser aplicada a lei não se fazia a reforma agrária na realidade não era esse o problema é que com a reforma agrária aparece a ilegalidade das terras na hora que o INCRA vai fazer uma desapropriação ele tem que levantar os documentos legais que a terra deveria ter e uma parte como disse não tem esses documentos legais então por isso o movimento contrário para não fazer a reforma agrária então eu tenho que ter uma ação de pressão e contra pressão aliás há uma expressão nos movimentos sociais que diz assim governo é que nem feijão velho só na pressão só na pressão para conseguir cozinhar para conseguir fazer então na realidade os movimentos sociais o MST o principal deles eles nascem porque o Estado não cumpre a legislação de fazer a reforma agrária e impressionando para fazer a reforma agrária colocam a nu a inexistência da documentação desses grandes proprietários de terra ou a ilegalidade de obtenção desses documentos que também é uma prática muito comum muitos dos títulos de terra tem origem em inventários inventários que não o que é um inventário eu declaro que tem uma terra mas aí o que aconteceu cadê o histórico o advogado pegou esse título foi no cartório e o oficial registrou não podia mas ele registrou e aí criou uma origem daquele título de terra uma origem ilegal 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 porque no inventário tinha que aparecer a matrícula a escritura e a matrícula daquela propriedade isso outra questão séria é a questão dos grandes projetos aqui na Amazônia a gente está ligado nessa questão agrária esses grandes projetos que inverte completamente o modo de vida das populações locais regionais ou tradicionais como quilombolas como indígenas como os ribeirinhos e se fala em nome do progresso que vai resolver a situação também daquela região como é que o senhor vê dentro dessa questão da questão agrária como é que vê esses projetos porque no início o senhor falava que o estado do Pará se destaca muito essa questão da irregularidade também das terras aqui na Amazônia e no estado do Pará é onde talvez é mais acentuado o problema e dentro disso existem esses grandes projetos mas o senhor vai responder no próximo bloco nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor Ariovaldo esperamos você estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre questão agrária e o nosso convidado é o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira professor da USP professor de Geografia da Faculdade de Filosofia e Letras da USP ele está nos explicando eu tenho certeza você que está nos acompanhando quer dizer ele está aproveitando desse conhecimento desses dados também que é importante como reflexão para todos nós aqui que vivemos na região na Amazônia então eles falavam desses grandes projetos que transformam que modificam o habitat natural vamos dizer de várias comunidades como é que o senhor vê esses projetos que se fala em nome do desenvolvimento em nome do progresso muitas vezes criam mais conflitos ainda juntando com a questão agrária aí as coisas se multiplicam se nós começássemos a refletir sobre os projetos que interessam o setor de geração de energia elétrica nós vamos verificar que esse não é esse é um problema que hoje aparece na Amazônia porque as grandes obras estão sendo feitas aqui no rio Madeira e agora no rio Xingu mas já aconteceram quando se fez Tucuruí quando fez Tucuruí aqui no Pará Samuel em Rondônia e o absurdo que foi Balbina lá no estado do Amazonas é absurdo porque na realidade é uma usina hidroelétrica que tem uma capacidade pequena 250 megawatts e que na realidade opera o ano inteiro com em torno de 80 megawatts porque não tem vazão de água suficiente para gerar na plenitude nos 250 que é a capacidade da usina então mas o problema de afetar no caso no caso Balbina afetou os índios povos indígenas que houve um conflito seríssimo lá no estado da Amazônia e foi demorou um tempo para se resolver e a hidroelétrica ser construída mas eu poderia dar o exemplo de Itaipu Itaipu também o MST ele nasce de três movimentos que nasceram separadamente um movimento no Paraná um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul o MST que nasce no Paraná antes do MST existir esse movimento sem terra que nasce lá nasceu com os acampados de Itaipu então os acampados de Itaipu é que vão formar a raiz do MST lá no Paraná depois tem o MST de São Paulo lá de Sumaré e tem o MST do Rio Grande do Sul que também era derivado das experiências que vem desde o período em que o Brizola governou o Rio Grande do Sul então esse problema de afetação levou a criação de um movimento social específico que é o MAB o Movimentos Atingidos por Barragem ou seja que contestam as ações de onde vem o problema os governantes brasileiros não dialogam com a sociedade nos seus projetos não é então vai-se fazer uma obra o país precisa de energia elétrica não é eu trabalho temporariamente num projeto lá na Universidade Federal do Tocantins implantando o mestrado em Geografia lá e o estado de Tocantins hoje o principal produto de exportação do Tocantins é a energia elétrica essa energia elétrica vai para os tocantinenses? não os tocantinenses consomem a energia mais cara do Brasil que é a de Tucuruí olha aí então é um absurdo total mas alguém discutiu então o problema das grandes obras dos grandes projetos é que os governantes não discutem com a sociedade é claro que se fez uma legislação e se fez uma legislação todo o setor de grandes obras do governo seguem os mesmos princípios dos governos militares faz na marra a obra é uma coisa assim presente na formação dos cursos de engenharia ele acha que tudo ele pode tudo pode não é verdade a sociedade mudou a construção hoje é outra a legislação é outra então por exemplo toda a legislação ambiental o cumprimento da legislação ambiental usei a rima os documentos que interessam a proteção ambiental e que daria sustentabilidade sustentabilidade ao uso dos recursos naturais como é que a sociedade é ouvida numa audiência pública o que é uma audiência pública o estado já decidiu vai construir vai lá e comunica apresenta apresenta a sociedade quer dizer é isso que é audiência pública não audiência pública tem que ser uma coisa vocês vão aceitar porque só eu discuto antes de começar uma atividade um projeto eu teria que discutir com aquela comunidade que vai ser afetada e aí entra um problema entre o que é específico de uma região e a necessidade do país como um todo então o estado tinha que ter poder de convencimento de provar para a sociedade que o país todo precisava daquela obra e que se eles vão ser afetados eles terão que ser indenizados o estado não quer indenizar empresas e agora que tem a privatização junto as empresas privadas não querem indenizar nada por exemplo poceiros quando tem a presença de poceiro a construção garante o direito de propriedade mas numa grande obra o poceiro o que recebe as benfeitorias porque ele não tem o título de propriedade ou seja ao invés do estado primeiro titular falar eu tenho agora o título e agora vocês têm que me indenizar não o estado usa do artifício do descumprimento da lei que ele não o titulou não deu a ele o direito constitucional daquele pedaço de terra para pagar uma indenização mais baixa ou seja não há no Brasil uma vontade política de se discutir com a sociedade uma parte das obras quando há essa discussão as obras acontecem sem o conjunto de conflitos que nós temos assistido eu participei de uma experiência lá em Boca do Acre no sul do Amazonas fazendo um trabalho para o Ministério do Transporte a rodovia que vai de Rio Branco até Boca do Acre está asfaltado até a divisa Acre Amazonas e entra no Amazonas é chão e ela passa por duas terras indígenas dos índios apurinã e fiz parte da equipe que fez o documento étnico ambiental dos cuidados que tinha que se ter dentro da terra indígena para pavimentar a estrada mas é evidente que tem que ter autorização dos povos indígenas eles tem que autorizar a obra é isso que vai acontecer e aí tem que se discutir com eles o que eles pediram qual foi a primeira reivindicação deles cumprimento da lei demarquem as terras indígenas que não estão demarcadas aqui no estado no município de Boca do Acre e aí nós fizemos o levantamento nove terras indígenas não estavam demarcadas mas o estado quer fazer o asfalto quer dizer essas políticas públicas são muito aquém das necessidades reais ou seja hoje por que está se fazendo a hidroelétrica no Xingu é para os paraenses não é Tucuruí ainda a maior parte da energia foi para alimentar as indústrias derivadas do alumínio aqui da região de Barca Arena fundamentalmente é claro interessava também outras áreas Carajás etc mas fundamentalmente o grande consumidor de energia de Tucuruí são as indústrias de alumínio de Barca Arena e essa obra ainda a energia fica para cá agora a de Xingu vai ser para nós eu paulista lá de São Paulo que resido em São Paulo não é para nós não é porque o governo na previsão futura de energia os estudos mostram que haverá falta de energia daqui 20 anos e consequentemente seria preciso fazer essas obras então mas se São Paulo de fato São Paulo Rio Minas tem essa necessidade de maior consumo de energia nós teríamos que garantir aos habitantes daqui do Pará daqui do Xingu as condições as condições para isso para isso nós precisamos ter o exercício da democracia ou a questão de alternativas novas desenvolvimentos se pensa em desenvolvimento de um modo de ser enquanto que talvez levando em consideração a realidade regional o modo de vida da região dos povos que compõem a região deveria ser levado em consideração esses elementos não é verdade? Então esse é o primeiro ponto e fundamental a rigor nenhuma terra indígena poderia ser afetada por uma grande obra a rigor isso já deveria ser eliminado porque os índios têm um modo de vida têm uma cultura e que evidentemente qualquer barramento a cachoeira tem um significado na cultura indígena a corredeira do rio tem um significado na cultura indígena e é evidente que qualquer barramento vai trazer transformações totais mas traz também para as outras populações que residem ao redor por exemplo eu me lembro de quando se construiu Tucuruí em vários dos municípios e nos aglomerados humanos existentes nos municípios à beira do lago aumentou-se muito a presença do pernilongo chamado em alguns lugares de Muriçoca outros de Carapanã na Amazônia tem vários nomes mas aumentou-se intensamente e isso evidentemente aumenta pode aumentar a incidência da malária pode aumentar a incidência da dengue agora o senhor vê luz no final do túnel com todas essas situações irregulares como é que o senhor analisa também como estudioso como qual é a sua perspectiva em relação a isso eu sou um otimista e esperançoso eu acho que a democracia só se constrói exercendo e a democracia o exercício da democracia só se faz infelizmente com conflito porque há interesses opostos então hoje no que se refere à questão agrária nós temos dois interesses quer dizer nós temos os povos indígenas os quilombolas e os camponeses reivindicando terra reivindicando a sua parte do território e as elites querendo as terras para eles para poder continuar produzindo e etc então nós temos esse conflito de interesse se um não reconhecer eventuais possíveis direitos do outro é impossível ter paz impossível então minha esperança é que se consiga construir um diálogo e a possibilidade de uma um pacto onde a questão da propriedade apareça mas para isso o Estado e a sociedade terá que ter coragem política aqueles que não tem título de dizer eu não tenho título das terras e não ficar se valendo de artifícios para dizer que tem título o senhor tem visto o progresso nesse sentido tem visto não somente por parte da sociedade civil organizada mas também das políticas públicas dos governos dos vários setores que dirigem também o país tem crescido dessa sensibilidade para resolver o problema ou como se disse leva a coisa de uma forma se eu tomar história recente eu teria que dizer olha é menor do que é necessário mas por exemplo a demarcação das terras indígenas tem acontecido ela praticamente parou no governo do PT praticamente parou são pouquíssimas as terras indígenas demarcadas ainda recentemente a própria ministra da casa civil teve a coragem e o desplante de dizer que não era para demarcar quer dizer quem dirige a casa civil não pode ter não tem esse poder pelo contrário a presidente da república tem que demarcar porque a constituição a obriga sob pena de uma ação de ser pedido o seu impeachment no limite porque ela está descumprindo a constituição brasileira então as terras indígenas tem sido demarcadas mas muito menos do que seria necessário os quilombos nunca tiveram direito a terra eles conseguiam o acesso a terra via assentamentos do INCRA de reforma agrária agora os quilombos conseguem ter são poucos ainda mas já conseguem ser alguns ser demarcados os assentamentos de reforma agrária é a mesma coisa nós temos hoje se somarmos o governo militar até agora nós temos mais de um milhão de famílias assentadas pelo INCRA então isso é um dado que não se pode desprezar mas é muito menos do que poderia ser feito o Brasil tem 851 milhões de hectares então os movimentos sociais devem continuar incrementando os movimentos sociais eles continuarão pressionando o estado em função do descumprimento da lei se eu pegar o momento atual eles diminuíram a ação de pressão hoje é um momento histórico em que a pressão é menor o que aconteceu os camponeses os indígenas e os quilombolas voltaram por si só a luta e aí é a barbárie implanta-se a barbárie consequência de 2010 para cá aumenta o número de conflitos nós temos no Brasil pelos dados da CPT em 2012 nós tivemos quase 3 conflitos de terra por dia no Brasil é um absurdo é quase uma guerra civil qual o papel da academia nesse sentido só completando e o outro lado envolve o número de mortes que também aumentou de 2010 para cá então esses dois dados mostram que a barbárie está aumentando e isso não pode não deveria acontecer o que faz fazemos nós na academia a academia como o judiciário como nós conversávamos anteriormente ele também reflete a sociedade então nós temos na academia aqueles intelectuais que se dedicam a fazer os estudos que interessam o agronegócio isso existe na universidade eu diria até que é majoritário e nós temos uma parte dos estudiosos e eu me insiro nessa que me refiro agora que faz os estudos para mostrar os problemas mostrar os conflitos e alertar o Estado de que precisamos encontrar uma outra forma de nos relacionar na sociedade porque a barbárie não é uma boa solução para um país que se pretende ingressar numa fase efetivamente civilizatória civilizatória de desenvolvimento onde todos tenham direito todos tenham condições onde haja respeito a pessoa humana e respeito a lei a Inglaterra não precisou escrever a Constituição porque a sociedade ingresa se formou respeitando as regras e aqui no Brasil infelizmente a regra tem sido o desrespeito a lei nós estamos quase chegando ao final do programa o que o senhor gostaria de evidenciar ainda dentro de toda essa panorâmica dentro de todas as situações esses conflitos depois o papel de cada cidadão o papel dos órgãos constituídos o que o senhor gostaria de frisar em relação a questão agrária que é importante como se fosse dicas para todos nós para a população também acompanhar de perto e amadurecer essa reflexão vamos dizer eu queria deixar um recado interessante especificamente a Amazônia e particularmente a política governamental federal do Terra Legal que a sociedade atuasse de modo a pressionar de fato o Ministério do Desenvolvimento Agrário que é a quem o programa Terra Legal está ligado diretamente através de uma secretaria não me lembro agora se especial ou extraordinária enfim uma secretaria específica e que o Terra Legal continuasse aplicando apenas o programa às pequenas propriedades e com isso não permitisse que as terras ocupadas através do descumprimento da lei ou seja através da grilagem fossem legalizadas e esperasse o julgamento do Supremo é claro que se o Supremo julgar a constitucionalidade da lei nós teremos que começar da estaca zero ou seja teremos que fazer uma ação civil pública para fazer o Congresso aprovar uma nova lei que regule que seja marco regulatório do acesso à terra pública na Amazônia Legal por quê? porque está em jogo 67 milhões de hectares de terras registradas nos cartões de 39 em nome do INCRA são terras da reforma agrária e que estão sendo transferidas para a grilheira se todos olharem os objetivos e as justificativas do Terra Legal eles nunca mostram a diferença da área ocupada pelas grandes e as médias propriedades eles sempre mostram o número e em número os pequenos serão a maioria mas em área eles serão a minoria e isso é preciso aparecer porque esse eu acho que é o ponto central que nós deveríamos evitar que acontecesse aqui na Amazônia brasileira certo professor gostaria muito de agradecer realmente eu acho que foi muito tenho certeza que quem nos acompanhou gostou bastante porque o senhor deu uma panorâmica também de conhecimento de aprofundamento assim depois da seriedade da responsabilidade do trabalho que faz como um estudioso como deixa uma palavra final que queira se dirigir a todos eu só agradecer a possibilidade de participar desse diálogo com você e com os telespectadores e dizer que nós temos que ter esperança no Brasil o Brasil terá um futuro magnífico e para isso nós brasileiros teremos que nos conscientizar dos nossos direitos e deveres nós não podemos só nos conscientizar dos nossos direitos nós temos que também prestar conta com os nossos deveres e um dos deveres é o exercício pleno da cidadania e eu espero que esse programa seja um instrumento valioso para o exercício e a criação da consciência da necessidade da cidadania é o que esse espaço gera nós realmente procuramos dedicar esse espaço a construção da cidadania que seja um momento de reflexão onde todos possam ter uma possibilidade de conhecer sobre determinado argumento e aprofundar mais uma vez muito obrigado nós conversamos com o professor Ariovaldo Belino de Oliveira professor de geografia livro de docente de geografia da USP que nos deu a alegria de estar aqui conosco foi o nosso convidado passando aqui por Belém nós aproveitamos da ocasião da oportunidade obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo diálogo aberto até lá valeu o próximo diálogo